Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Hoje eu quero contar um pouco para vocês da história da música Pai Nosso. Eu frisei bem música porque a letra todo mundo sabe que é de Jesus. Então a letra sempre já está pronta. Por volta do ano de 1997 eu comecei a compor músicas espirituais, digamos assim. Comecei a receber dos amigos espirituais muitas letras e muitas músicas ao mesmo tempo. Mas eu sempre tive vontade de musicar o Pai Nosso. Aparentemente parece até fácil, né? Porque, poxa vida, em muitas religiões o Pai Nosso é cantado, né? Em muitos locais as pessoas conseguem colocar música em cima daquela letra que já existe. Então é tão tradicional que as crianças aprendem a rezar o Pai Nosso desde pequeno. Então aparentemente falaram, poxa, fazer uma música ou uma melodia para o Pai Nosso é fácil. Mas não é fácil, né? Não é fácil. Porque quando a gente começa a fazer, a gente acaba se dirigindo para as melodias que já existem. E eu ficava muito com vontade de fazer isso. Porque eu falava, poxa, eu tenho que colocar nas músicas do grupo castelano que nós somos dirigentes e fazemos composições constantes para o grupo, músicas mais suaves. E o Pai Nosso é uma música muito interessante para a gente fazer a abertura dos trabalhos, né? Para a gente cantar no final também dos trabalhos. E eu, às vezes, cantava música de outros artistas. Por exemplo, tem uma música do Nando Cordel, Pai Nosso, que o compositor Nando Cordel fez, que é lindo aquele Pai Nosso. E nós sempre cantávamos aquele Pai Nosso. Eu estava num ponto assim de até pedir autorização para o Nando Cordel, que nós temos um pouco de conhecimento, né? Com amigos pessoais dele. Nós também já estivemos com o Nando Cordel. E pedi autorização para nós gravarmos o Pai Nosso. Eu tenho certeza que ele ia conceder. Eu já tinha tentado fazer outro Pai Nosso, até tinha feito a letra, tudo. Mas, sinceramente, nunca tive vontade de gravar, porque não me agradava. Provavelmente, a espiritualidade estava deixando eu amadurecer mais para poder me passar uma melodia em cima de uma letra tão importante para toda a humanidade, principalmente para o povo cristão, que é o Pai Nosso, né? Que Jesus passou para a gente lá, quando ele fez o Sermão do Monte, ensinou as pessoas que estavam ali a se dirigir a Deus através do Pai Nosso. Uma oração tão singela, uma oração simples, mas que traz inserida nela todos os deveres do homem para com Deus, para com o próximo e para consigo mesmo. É isso que o Pai Nosso traz. E um dia eu estava em casa, recebo muitas músicas assim, mas fora de hora, né? Tarde da noite, às vezes. Estava sentado, tocando, ensaiando algumas músicas ali que nós já tínhamos, né? Quando, de repente, me veio na mente aquela sensação de que... E o Pai Nosso, Jorge? E o Pai Nosso que você quer fazer? Por que você não faz? E essa resposta eu dei automaticamente. Eu falei, eu não consigo fazer. Eu acho que eu vou ter que pedir para algum amigo artista deixar a gente gravar o Pai Nosso deles. Aí, nesse momento, o irmão sentou ao meu lado, né? Sentir ele nitidamente sentar ao meu lado, não foi pela evidência, foi pela audiência. Sentar ao meu lado e dizer, vamos fazer o Pai Nosso, pegue o violão. E eu ali, como se eu tivesse entrado, não, entrando num transe ali muito leve, muito suave, eu peguei o violão e comecei a cantar ao Pai Nosso, do começo até o fim. Quando acabou aquilo ali, aquela música, eu fiquei assim, surpreso comigo mesmo. Falei, meu Deus, como que foi tão rápido e tão fácil assim? No instante eu já corri, peguei um gravador, né? Que é um gravadorzinho que nós andámos, ainda não era na época do celular para a gente gravar ali fácil. Peguei o gravador, peguei novamente o violão e gravei ali para não esquecer da melodia dessa música tão bonita que é o Pai Nosso. Fiquei muito feliz, confesso para vocês. E aconteceu desse jeito que eu vou contar para vocês. Peguei o violão, com o irmão ali do lado, pedindo para me pegar e comecei a cantar. Comecei a cantar o Pai Nosso. Pai Nosso Seja feita a Tua vontade Aqui na terra, aqui na terra, como no céu, assim na terra, como no céu. Perdoai as nossas ofensas, assim como no céu. Perdoai as nossas ofensas, assim como no céu. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Pode acreditar, meus amigos, foi desse jeito que aconteceu. De primeira saiu a música. Talvez, se no comecinho, quando eu desejei fazer o Pai Nosso, eu tivesse recebido essa música, eu ia achar que era fácil. Mas foi depois de muitos anos recebendo músicas da espiritualidade que talvez a espiritualidade mesmo, a amiga, confiou em mim para eu colocar uma melodia nessa letra maravilhosa de Jesus. E aí eu vou falar para vocês que eu fiquei um pouco vaidoso, afinal de contas, eu estava acostumado com parceiros mais comum e agora tem o parceiro que é Jesus, a letra dele e música do Jorge Reis. Por fim, nós gravamos essa música no CD Novo Tempo do Grupo Castelã e é uma música que é muito pedida nas nossas preces iniciais. É uma música que as pessoas gostam bastante porque ela é fácil agora. Depois que a música chegou, ela ficou muito fácil. Qualquer um que sabe tocar violão, qualquer um que está iniciando no violão, consegue tocar essa música. Afinal, é universal a letra de Jesus. A mediunidade, para nós frisarmos aqui, foi de audiência. Nós sentimos o irmão se aproximar, que também não se identificou. Só sentia a vibração muito positiva, até diferente de outras músicas que já tinham recebido. Então, provavelmente, era um espírito de uma esfera um pouco mais elevada. E que eu, aquela sensação que eu senti foi muito bacana naquela hora, foi muito emocionante para mim. E eu consegui captar, em uma vez só, eu consegui captar o que ele estava falando, o que ele estava passando para mim. Dava a impressão até que era ele que estava tocando, ao invés de mim. Mas eu consegui captar e dou, graças a Deus, agradeço a espiritualidade amiga, por ter conseguido deixar uma música dessas aqui para todos. Essa música maravilhosa, o Pai Nosso. Paz e alegria em todos os corações. Um grande abraço para todos vocês. Paz e alegria em todos os corações.